O tacacá é gostoso? Aham. E com camarão e jambu, hein? Pelo amor de Deus, chega da água na boca só de falar. Pois é, minha gente, mas isso não tá só no boca a boca, não. É que um dia o tacacá, que já é cultural, virou um prato ainda mais protegido, já que muita gente acha gostoso, uma lei foi criada e aprovada e hoje se chama Dia Municipal do Tacacá, que deu origem ao tacacá musical no mercado cultural. Até rimou, né? Mas pra essa rima ficar ainda mais perfeita, a história de como o prato chegou em Rondônia vai ser contada por ele. Roda a vinheta. Alex Paletó, professor, historiador e vereador. Conta pra gente, vai. Na verdade, você teve vários ciclos econômicos e um deles é o ciclo da borracha. E a gente sabe que essa região de Rondônia não existia. Nós temos quanto território uma região somada a territórios do estado do Mato Grosso e do Amazonas. E no passado o Amazonas pertenceu ao Pará, na época do Grão Pará. Então nesse período a gente tem que entender que a relação do tacacá com Porto Velho é desses ciclos econômicos, porque no passado, se o Amazonas pertenceu ao Pará e Porto Velho foi município do Amazonas, é dessa situação que se vê a tradição do tacacá às 17 horas, às 5 horas da tarde no município de Porto Velho. Então essa lei, a 3106, foi uma lei de iniciativa popular. A Associação Rio Madeira apresentou um pedido de 77 tacacaseiros de Porto Velho que gostariam de ter como reconhecimento esse dia municipal e ter o tacacá como patrimônio gastronômico, cultural, em Porto Velho. Pronto, viu? Em 1911, essa delícia chegou e faz sucesso até hoje. A dona Leda está desde o início do tacacá musical. Ela aprendeu a fazer o prato com a tia, com as amigas, enfim. E hoje, ela que faz a alegria de muita gente. Desde que iniciou o tacacá musical, eu estou aqui. Das barraqueiras todinhas, eu sou a única que estou desde que iniciou. O resto desistiu, o outro foi entrando depois, mas eu sou do primeiro dia até hoje. Mas conta, vai, só de colocar o tucupi na cuia, dá uma água na boca, né? Com certeza, né? Nós estamos aqui para servir, para tomar, né? Para alegar a população, né? Com o tacacá musical, que já acontece há anos, né? E aqui no mercado cultural é um verdadeiro sucesso, né? Nós aguardamos a presença de muita gente. A Célia Silambuza, de tanto tacacá, e ela não está nem aí não. Pode estar na frente de quem for que ela prefere se deliciar tomando tacacá da maneira mais típica da região. Na prática... O tacacá não é para ser tomado na cultura, como a gente pesquisa às vezes. A gente sabe que o tacacá não é para ser tomado com colher, é para ser tomado assim, ó. E a senhora prefere como? Desse jeito? Desse jeito. O original. O tacacá é o carro-chefe por aqui. Por isso que tem o nome, tacacá musical. E essa comida típica, que chegou em 1911, não é a única por aqui, não. Olha só a quantidade de comidas típicas que tem de opções por aqui. Esse cardápio e essas barracas representam os nossos valores, as nossas riquezas, para que a cultura de Rondônia continue florescendo. Ah, e por falar em florescer, olha o Juan aí, de 9 anos, se acabando no tacacá. Mas no começo, para ele, a cara não era muito boa não, viu? Mas você viu de cara assim, você achou que fosse ruim? Sim, porque eu vi o meu tio comendo, aí parecia aquela goma, né? Eu pensava que era uma barba. Mas eu achei bom depois que eu provei. E aí depois, quando provou mesmo aquela barba? Aí, gostei. Hoje não perde um tacacá? Não. Não perco por nada. Muito bom. É, minha gente, o tacacá faz sucesso sim. O dia tem que ser comemorado e tem que respeitar. Não é mesmo, dona Renata Becária? Prepara, meu tacacá, gostoso como açaí. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Oi, mexe, mexe, menina, pode mexer sem parar. Você agora é a minha garota do tacacá. Você agora é a minha garota do tacacá. E aí